Bem malta, sejam muito bem-vindos aqui ao SM Pro. Já sabem, se chegaram agora, subscrevam aí o canal. Se ainda não nos conhecem, dêem uma vista de olhos no nosso perfil do YouTube que tem lá carradas de dicas, carradas de dicas que vos vão ajudar na vossa conta de OSM. Malta, em primeiro lugar quero deixarem um grande abraço aí ao treinador Kauan Dias. Grande abraço para ele. E em segundo lugar quero dizer um assunto importante, malta. Ontem eu falei com o Thor depois do vídeo e depois da simulação e tudo mais e ele esteve-me a explicar uma situação que tem toda a razão, malta. E ontem eu fiquei um bocado triste porque eu cometi um erro. Cometi um erro e estou aqui a assumi-lo e quero pedir desculpa por isso. O que acontece foi que eu na Liga referi os valores dos plantéis que estão muito altos em algumas equipas. O caso do Thor destaca-se, o caso do Tiago também. Embora o Tiago tenha tido uma equipa inicial já um bocadinho mais forte. E eu com esse comentário depois fui rever o vídeo e de facto eu dei uma sensação diferente. Dei uma sensação diferente, uma sensação de querer crucificar o jogador. E em primeiro lugar não era essa a intenção e em segundo lugar eu não tenho razão em fazer isso. Porquê? Por dois motivos. O primeiro é que o Thor, não só o Thor, mas mais outros treinadores da Liga também. Dedicou-se muito para ter a equipa que tem. Não basta ter coins e pronto. Não foi só isso, malta. Ele teve muito dedicado. Ele depois explicou-me. Passou alguns dias a melhorar a sua equipa. A ver vídeos para melhorar os seus jogadores nos treinos. E teve essa dedicação toda ao longo desta semana. E ele até tem dormido mal e tudo para se dedicar à Liga mais um bocadinho. E eu com o comentário que fiz desvalorizei todo aquele esforço. Não sei se vocês estão a entender bem a questão. Eu desvalorizei todo aquele esforço. Ainda para mais foi uma opção minha deixar disponível para quem quiser usar tanto os coins como estágios. Essas coisas estão todas disponíveis nesta Liga. Foi uma opção minha. Ok, malta. O Thor tem seguido todas as regras à risca. O Tiago também. E tem neste momento grandes plantéis. Em parte por alguns coins que têm usado. Mas em grande parte pelo seu esforço que têm dedicado à Liga, malta. Está bem? E depois, esse esforço não quer dizer nada. Ok? Não quer dizer que os treinadores já sejam campeões. Porque tanto o Thor como o Tiago vão ter muita dificuldade nesta Liga, malta. Não basta ter uma equipa forte que se ganhe à Liga. Até porque agora as outras equipas também rapidamente vão ficar fortes. Ok? E depois quando chegarem já a um grande nível. Planteias de cento e tal. Cento e dez. Cento e quinze. Já não há muita diferença entre um jogador de cem e um jogador de cento e dez. Não é? Porque o crescimento do jogador é só de dez por cento. Enquanto de um jogador de cinquenta para sessenta é uma grande diferença. Ou de sessenta para oitenta. Quanto menos, mais fracos são os jogadores. Os valores das notas mais influenciam-se. Um jogador de cento e quarenta. Se ele tiver cento e quarenta de pontos para cento e cinquenta. São os jogadores praticamente iguais. E no entanto têm dez pontos de diferença. Malta, hoje vamos ter um jogo muito importante precisamente contra o Tiago Rafael, malta. É um jogo que ele tem um plantel fortíssimo. E o meu plantel ainda está mais ou menos. Ainda está mais ou menos. Eu jogo em casa. Mas modéstia à parte. Ele é claramente favorito, malta. Eu fui... Eu decidi ir num 4-5-1. E vai ser um jogo dos diabos. Então vou deixar já aqui o joguinho. Ainda não vou pôr a dar o jogo. Ainda não vou pôr a dar. Malta, estávamos a falar do Tor. O Tor tem aqui um canal, malta. Ele é muito porreiro. Vocês podem ver aqui. O canal dele tem mais ou menos 500 subscritores. Chama-se Canal OSM Tor BR. Ele está no grupo também. Acho que é do Roninho e tudo. E tem feito boas campanhas, malta. Ele é um excelente treinador. E ele depois esteve-me a contar até que ficou desmotivado pelas críticas que eu fiz. Porque... E com toda a razão, malta. Eu depois fui rever o vídeo e realmente eu fiz aquilo sem me aperceber. Ok? Sem me aperceber. Uma coisa é estar a falar assim de um treinador que seja esloveno ou alguma coisa qualquer que nem sequer veja o nosso canal. Outra coisa é estar a falar com... Dar a entender que o treinador só está forte por causa dos coins e do dinheiro e não sei o quê. Um treinador que vê o canal e que é brasileiro. É diferente, malta. Portanto, malta. Quem quiser esteja aqui à vontade para apoiar aqui o canal do Tor. Ele tem vídeos aqui interessantes, malta. Tem vídeos interessantes. Mas a parte técnica dele pode ser melhor. Se ele melhorasse a parte técnica fazia aqui um canal fantástico. A voz dele ainda está um bocadinho baixa nos vídeos, ok? Mas ele faz assim do género como eu faço, malta. Estão a ver? Tem aqui o OSM e tem aqui a janelinha com a cara. Estão amarelo para o nosso. Pronto. Basicamente é isto, malta. Quem quiser vai lá dar um apoiozinho ao Tor. Que ele merece. Tem-se esforçado muito também no próprio canal. Malta, vamos ter agora um jogo com o Tiago Rafael. Tiago Rafael. 1999. Ele está a treinar o Villarreal B. O estádio. O árbitro é verde. Eu fui em extremo, malta. Extremo. E eu tenho um plantel muito curto. Portanto, se eu tiver alguma lesão. Ou algum cartão vermelho. Como é óbvio, o cartão vermelho é assim em todos os jogos. Mas se eu tiver alguma lesão, o jogador que entra é muito mal, malta. É muito, muito mal. E a equipa do Villarreal tem jogadores, na maioria das vezes, mais 20 pontos acima dos meus na mesma posição. Vamos ver como é que corre, malta. Ficou um 4-5. Que é da minha confiança. Mas eu acho que a equipa dele está demasiado forte para o meu 4-5-1 poder ser eficaz. E o meu estádio está a nível 0. Isto pode acontecer. Futebol é futebol. Vamos ver. Corro de penalti. Bora, malta. Ai, caramba. Era bom demais, era bom demais. Era bom demais. Uma zonzinha. Já foi a minha esperança, malta. Já foi a minha. Bora, bora, bora. Gol. Bora, bora. Aguentar, aguentar. Epá. Caraças para isto. 4-2. Pronto, acabou, malta. Era muito complicado, malta. Era muito complicado. A diferença neste momento ainda é muita e não foi fácil. Ah, que chatice. 4-2. Vamos ver a estatística, como é que correu. 4 remates a 14. Foi uma vitória mais que justa, malta. Mais que justa. Eu usei uma tática imprevisível. Eu não a vou mostrar porque é uma tática que eu uso nos jogos fora. Deixem-me lá aqui esconder a minha tática. Ela é uma tática minha já de há muitos anos. É uma tática imprevisível. Tanto pode correr muito bem como muito mal. E hoje foi muito mal. Paciência. Paciência. Perdemos, malta. Temos 3 derrotas seguidas e amanhã vamos jogar com o Thor. Mas pronto. Só para verem aqui as diferenças de plantel também eram muitas. Eu acho que amanhã com o Thor vou rodar a equipa. Vou jogar fora. Não tenho hipótese, malta. Não tenho hipótese. Preciso rodar jogadores porque tenho jogadores muito cansados. Muito cansados mesmo. Já estão todos a ver de escuro. E esta liga também tem uma coisa muito estranha, malta. Deixa eu ver se vos consigo mostrar. Ah, ainda não vos disse. A nova liga eu já vou bloquear para não haver polémicas. Eu vou bloquear os estágios. Vou bloquear os treinos segredos. Vou bloquear o uso de coins. Ou seja, não vai dar para comprar jogadores com coins. Nem vai dar para treinar jogadores com coins. Nem melhorar o estádio com coins. Nem nada disso. Está bem, malta? É uma coisa que eu vou fazer. Vou fechar tudo. Ah, então aqui na classificação. Villarreal B está em primeiro com 3 vitórias. Eu não consegui fazer. Pensava que conseguia surpreendê-lo. Mas a minha tática não foi bem metida. O 4-3-3 dele esteve bem contra mim. Malta, podem ver. A equipa dele está muito forte, não é? Ele tem 4 excelentes jogadores. O meio-campo também está excelente para o 4-3-3. Mesmo este suplente é melhor do que qualquer um dos meus médios. Tem uma defesa fortíssima de 90 e tais e 93. Minha equipa está assim. Está ainda mais fraquinha. Tem este avançado. Joguei com um... Joguei com o Leiva aqui no meio-campo. Porque ainda não consegui ter 5 médias. Joguei com este jogador aqui na direita. Por exemplo, o jogador que estava na direita dele tinha para aí 90 e tal. 97 ou o que é que é. Tem mais 40 pontos com o meu jogador. Mais 40 pontos, não é? Era complicado, malta. Era complicado. Tem que... Então, isto está a dar ou não está? Não está. Não está. Não sei o que é que se passa com esta net. Era complicado, malta. Eu joguei com um jogador de 61. Ele tem um jogador de 101. Portanto, tem mais 40 pontos no meu meio-campo. Faz a diferença. Isto faz um bocadinho a diferença. Malta, com certeza na segunda volta vamos estar mais fortes. Eu reparei numa coisa também que me disseram no outro... Oi? Quero ir ao calendário. No outro vídeo, escreveram lá um comentário num dos vídeos que esta liga tem um calendário super esquisito, malta. Há equipas com calendários ainda mais estranhos que os meus. Reparem que eu vou jogar estes jogos todos fora seguidos. Depois vou ter um jogo em casa. Depois vou ter alguns jogos em casa. Em 11 jogos tenho 2 jogos em casa e 9 fora. É uma coisa muito estranha. Tenho este. 1, 2... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 jogos fora e 3 em casa. Ok, em 12 jogos tenho 9 jogos fora e 3 em casa. É muito estranho. Mas há uma equipa que ainda tem mais estranho. Se calhar não é a única. Mas aqui a equipa do Andorra... Vejam bem este calendário, malta. A equipa do Andorra está a jogar em casa os jogos todos. Isto deve ter sido um erro do ESM. Ou se não foi um erro do ESM deve ter sido uma política da Liga Espanhola por causa do Covid ou qualquer coisa assim parecida. E o ESM imitou o calendário. Pá, não sei. Sinceramente não sei porque é que isto está assim. Pode ser algum bug. Não sei. Mas ele tem muitos jogos em casa. Portanto, o que é que significa? Vai fazer uma excelente primeira volta. Mas depois na segunda volta vai acabar, malta. Esta equipa vai ter muita dificuldade na segunda volta. A equipa pode até criar numa espiral negativa de moral o que vai dificultar. Portanto, ele tem que aproveitar muito esta primeira volta, malta. Tem que aproveitá-la muito. Amanhã vou jogar com a equipa do Thor, que está também com uma grande equipa Zassa. E vou jogar fora. Portanto, malta, eu como na minha opinião não tenho hipótese neste jogo. Pá, não tenho. Sinceramente não tenho. Ele tem uma excelente equipa com todas as zonas do campo bem organizadas. O que eu vou fazer é montar uma equipa à defesa. Monte-me a equipa à defesa e jogo com os suplentes. Pá, ao menos roda a equipa. É a única forma que eu vejo de ter alguma hipótese de lutar, malta. Lembro que o meu plantel era de 20 milhões no início e já está em 90. Portanto, eu já... Mais de quadripliquei o seu real valor. Mas ela vai ficar bem mais forte, malta. Tenho é que tenha conseguido vender e ver se consigo aproveitar algum evento. Malta, vou escolher aqui duas taticazinhas. Hoje até temos uma taticazinha engraçada. Vou deixá-la para a segunda. Em primeiro lugar, vou testar aqui a tática do... Portanto, a primeira vai ser aqui uma tática de um treinador chamado João Vítor. Acho que é João, mas o acento está no último. João Vítor. Um abraço aí para o João Vítor que nos diz para testar um 4-4-2-B. 4-4-2-B, malta. Eu recebi também muitas táticas defensivas. Eu como não vou escolhê-las porque não tenho muitas defesas, malta. Não tenho. Estou com poucas defesas. Tenho este também a treinar. E o meio-câmbio está assim... Não tenho de usar. Tenho é mais avançados. Portanto, eu decidi ir mais para uma tática com mais do que um avançado. Então, vai ser um 4-4-2-B. Vamos lá experimentá-la. Temos este e temos este. Aqui vai ser os melhores. Malta, uma coisa que ainda não disse. Já volto aqui à tática. Uma coisa que ainda não disse. Eu fui aqui aos fóruns do OSM e vocês aqui no OSM Café, que é para falar tudo e mais alguma coisa. Eu estou a ser entrevistado esta semana, malta. Eu já disse no outro dia, mas é uma grande entrevista que está a haver aqui esta semana, em que eu estou a ser entrevistado. Então, todos os treinadores que quiserem podem vir cá e fazer perguntas, malta. Se não quiserem ir ao computador, podem aceder ao fórum através de entrar pelo OSM, pelo browser do jogo. Por exemplo, no navegador do telemóvel, entram no Google Chrome, procuram OSM, fazem o login e clicam na secçãozinha do fórum. Vêm aqui ao OSM Café. Eu até posso fazer de novo. Vão a Fóruns. Vão a abrir esta janela. Clicam em Fóruns em Português. Depois, OSM Café. E tenho aqui as respostas. Eu até acabei de dar agora aqui uma respostazinha a um treinador. Tem recebido aqui algumas perguntas, malta. Está bem? Então, estejam à vontade. Estou continuando aqui a tática do João Vítor. É um 4-4-2-B. Troca de bola. Eu vou já aqui montar a tática. Já está. Os médios e os defesas também. E o avançado também. Já está tudo pronto. Portanto, a tática aqui do João Vítor é... Os avançados atacam. Aqui fica na posição. A defesa fica atrás. Zona não. Zona não. Malta, muita gente gosta de fazer este sistema muito equilibrado. E deixar isto tudo muito equilibrado. É jogar pelo seguro, não é? 59, 69. 59. Uma tática muito moderada, malta. Eu diria que esta tática não é nem boa nem má. É uma tática em ligas fracas. É boa e tal. Mas acho que pode ter pouco potencial. Mas está dentro do meta do troca de bola, atenção. Completamente dentro do meta. Vou fazer aqui amigáveis. Dois amigáveis, outra vez. Contra duas equipas sem nenhuma escolha em específico. Primeiro perdemos um zero. Se alguém melhora, pode entrar à venda. E jogámos bastante piores que eles, malta. Não correu bem. O primeiro amigável. E aqui ganhámos. Já não foi mal. Aqui temos o Fofana e o Sar a passarem de nível. Já tivemos um bocadinho melhor. Mas é como eu disse. Esta tática... Deixa-me lá ver. Deixa-me lá ver. O Fofana que melhorou. Não está à venda. E foi o Sar. Também não está à venda. Mas se calhar devia estar. Mas pronto. Paciência. Malto, e outra tática. É uma tática muito engraçada. É um 3-5-2, malto. É um 3-5-2. É uma tática aqui... Pouco comum, malto. É um 3-5-2. Se não é a tática menos usada do mundo. No OSM. Terá lá perto. Portanto, é uma tática extremamente ofensiva. E não é 3-5-2. É 3-2-5. Será que ele se enganou? Mas nós temos aí um 3-2-5. Eu acho que me lembro de um 3-2-5. Está aqui. Porra, estava maluco. Já estava a pensar que estava a enlouquecer. Está aqui a táticazinha. Uma tática, adivinhem, claro. Bola longa, malta. Vou ter que pôr aqui o médio. Vai ser... Aliás, vou pôr dois médios. Vou pôr este. Vou pôr este. Se estiverem avançados suficientes, obviamente põe os avançados, malta. Está bem. Nunca se deve jogar com os jogadores fora da posição. Eu estou a fazê-lo porque eu quero que eles treinem. Só por isso. Ok. Temos aqui já o 3-5-2. Pronto. Portanto, a tática aqui do nosso treinador. Quem é que foi o treinador? Tiago André Vaz da Cruz. Um abraço aí para o Tiago André Vaz da Cruz. Tem aqui um nome grandinho. Tiago André. Eu também sou André por acaso. Ele dá-nos um 3-5-2 bola longa. Como eu disse, bola longa. A marcação aqui é a homem. Fora de jogo sim. Até agora estou a gostar deste bocadinho. Avançados a atacar. Tudo bem. Médios a pressionar. Aqui, vamos ver. Médios a pressionar. A defesa atrás. Portanto, isto é uma tática para quem tem grandes defesas, não é? 7-7. Aqui é 59. 70. Ok. Vamos ver. Vamos ver, malta. Não sei dar uma opinião sobre esta tática. É uma tática pouco usada. Deixa-me lá ver aqui que pastanho ganho. Olha, vai já contra o Villarreal B. Não, este vai ser depois. Vai ser depois. Primeiro vou aqui contra o outro. Mas este pode ser isto. Enzo Favero. Olha, ganhamos, malta. Ganhamos. 15 rematos a 7. Contra 4-4-2. Muito bem, malta. Muito bem. Ganhamos e bem. Ainda por cima com dois jogadores fora da posição. Agora vamos lá contra o Tiago Rafael. Vamos lá ver o que é que dá. 4-0. 4-0. Era complicado. Ele tem equipa feita e tem uma excelente equipa. Era complicado. Vamos ver se eu posso pôr já aqui alguém a treinar. Eu tenho aqui três jogadores a treinar. Que estão mesmo, 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 mesmo quase a acabar. Vou ter o Donnar uma. E depois quando acabar o vídeo logo me põe os outros. Ver aqui a batalhazinha dos Portokale. E a liga de recrutamento. Ah, o que é que se passou aqui? O que é que se passou aqui? Uma vitória, três derrotas e um empate. Deixa-me lá ver o que é que se terá passado. Isto é muito estranho. Muito estranho mesmo. Andam a dormir. Andam a brincar com isto. Andam a brincar com isto. Portanto, o Quintero perdeu, o Littlepick perdeu e o Ferreira perdeu. Mas o que é isto? Eu tenho que lhes dar na cabeça. Bem, isto é... Vamos ver os três a perder. Isto é muito estranho. Deixa-me ver o valor dos plantéis. Portanto, temos o Jiang Suni e o Beijing em primeiro lugar. Portanto, temos o Jiang, o Danny Spohr, o Beijing, o Beijing e o Ferreira. Xangai, Shandong. Portanto, dois Xangai e um Shandong. Xandong, é o Alexandre e o Shazen. O Shazen do Littlepick está em sexto. Está a andar. Está a andar. Pode ser melhor, mas está a andar. Tenho que pôr mais godos à venda. Ok, malta. Ainda estamos a começar. Ui. Não quero estar a abrir isto. Malta, eu ainda bem que abri isto. Vocês, se calhar, não vão ouvir. Mas quem está ainda a ver o vídeo, eu vou-vos dizer uma coisa, malta. Eu recebo muitas mensagens por dia. Muitas, muitas. Muitas mensagens por dia. Se não... Se eu não responder a alguma, que é basicamente a quase todas, eu não respondo. Não pensem que é por mal, malta. Eu não faço isso por mal. Não faço isso por mal. É mesmo porque não consigo estar a responder a tudo. Não consigo mesmo. Ok, eu depois amanhã também se calhar falo mais sobre isso. Não é que interessa muito, mas pronto. Malta, obrigado por assistir. Ah, vou aqui só à liga de recrutamento. Eu hoje ganhei na liga de recrutamento. Estou com 4 vitórias seguidas. Não é nada mal. Não é nada mal, sinceramente. Posso dizer que ganhei com o 4-5-1 que usei hoje. Contra o Tiago Rafael. Ganhei 2-0. É uma tática mais para jogar fora. A tática é imprevisível, malta. Eu uso-a nesse sentido. Ok? Malta, obrigado por assistirem. Vou só mostrar aqui os resultados da tabela. A liga está muito competitiva, malta. Está muito competitiva. Eu não estou a mostrar as outras duas ligas. Como eu disse, é o Riki e o Elias que estão a tratar delas. Eu mais para a frente logo mostro. Pai e a meio ou qualquer coisa. Conseguem ver que já há aqui uma diferençazinha. A liga está muito equilibrada. Poucos pontos separam cada um dos treinadores. Neste momento está o líder ao Sousa. Aqui houve uma desistência. Acho que não fazia muito sentido este treinador desistir. Ele está com o Shaw United. Shaw Turner United. É esta. Ele até tem um bom plantel. Acho que não devia ter desistido. Estava a fazer uma boa época, malta. Eu não vou recrutar quem é campeão. Vou recrutar quem eu achar que devo recrutar, está bem? Obviamente não vai haver muito espaço para muita gente. Mas quem não for recrutado já ganha aqui uma bagagem boa, malta. Nesta liga não se pode usar essas acelerações. Imaginem, eu sequer comprar um jogador. Eu tenho 13 milhões. Se eu quiser comprar este. O Salah, por exemplo. Você não possui fundos. Não dá para usar os coins. Malta, obrigado por assistirem. Obrigado por assistirem. Estou a ver só onde é que está aquela coisinha. Obrigado por assistirem, malta. Já sabem, é coisa do costume. Deixem o vosso like. É muito importante, malta, para nos apoiar. Estamos aqui dia a dia no nosso modo carreira, malta. Um modo carreira que tem sido atribulado. Tenho 3 jogos de 3 derrotas. 3 derrotas, malta. Eu acho que isto nunca tinha acontecido em nenhuma liga. Até hoje. Não estou a exagerar. Eu acho que isto nunca tinha acontecido, malta. Já sabem, podem subscrever o canal. Grande abraço.